Até agora nesse curso, eu mostrei como que você faz o checkout utilizando a própria página de checkout do Stripe, como essa. Nessa e na próxima aula, eu vou mostrar como que você faz todo o checkout na sua própria página. A primeira coisa que eu tenho que fazer é passar isso para dentro da minha view. Mas qual view? A view que eu vou fazer o checkout, que é essa view. Lá no arquivo web.hp, veja que eu coloquei a chamada desse subscription, que é o código da aula passada. Então, para ficar mais amigável, eu coloquei aqui dentro desse arquivo. Fica bem melhor, né? Então, eu entro no controller. Vou passar para dentro da minha view. Isso. Então, ele precisa disso para poder fazer o checkout. Agora, ele está reclamando que o user não existe. Essa variável user não existe. Não existe mesmo. Então, eu vou colocar user igual alt user. Agora, ele está dando um erro nesse create setup intent. Ele está falando que esse método, ele não existe. Mas eu vou provar para você que ele existe. Você não concorda que o usuário logado, ele retorna a instância do model user? E o model user, por sua vez, está utilizando essa trace billable. A trace billable, por sua vez, está utilizando esse manage payments, essa trace. Olha ele aqui. Então, se isso, vem comigo. Só fechar isso aqui. Fechar isso, fechar isso. Então, se isso retorna a instância do model user e o model user está utilizando a trace que tem esse método, então, por que ele está reclamando? Não sei. Eu sei como que resolve. Var user user. Agora, eu estou falando que essa variável user é da instância do model user. Daí, assim, ele resolveu o problema. Por que o VS Code dá essa zica? Não sei te falar. Agora, dentro da minha view, eu tenho que colocar esse html. Então, eu vou entrar nessa view, subscription. Tem esse formulário que eu vou comentar. Eu vou criar um outro formulário. E dentro desse outro formulário, eu vou colocar o que eu acabei de copiar. Aqui vai ser o input do tipo text, onde eu vou colocar o nome que está no cartão. Aqui vai ser colocado dinamicamente pelo JavaScript. Vai ser colocado o formulário para poder fazer o checkout. E tem um botãozinho, onde eu vou alterar para pay. E nesse botão, ele criou o data secret. E colocou para ele esse valor. Lembra desse intent? Então, ele passou o intent client secret. Eu vou colocar para esse botão uma classe que eu já deixei prontinha aqui para ficar um pouco mais amigável. Um pouco mais bonito esse botão. Vamos ver como está ficando? Está aqui. Por enquanto, não tem o formulário para poder fazer o check-out. Mas tem aqui esse input, onde eu só vou colocar um placeholder. Placeholder igual Então, o nome dele no cartão de crédito. Que não. Aí, faltou aqui o placeholder. Faltou o C. Então, o nome dele no cartão de crédito. Ele está falando que eu tenho que utilizar essa chamada. Você não concorda que essa view está sendo colocada dentro desse template? Então, eu abro esse template. Coloco bem aqui embaixo. Vai ser stack. E eu vou colocar bem aqui embaixo. Bem aqui embaixo. Vai ser push. Script. Beleza. Copio isso. Ele está falando para eu pegar a minha chave pública que está lá no arquivo .envy Essa chave pública card elements create cards Aqui ele está montando o elemento. Vamos ver como está lá? Olha que legal. Percebeu? Aqui já apareceu o cartãozinho desenhado o número do cartão o mês o ano e o CVC Na hora que clica no botão vai executar isso mas antes eu pego isso e coloco aqui embaixo Você entendeu que aqui é onde ele está montando esse formulário? Entendeu, né? Agora estou pegando o nome no cartão de crédito o botão e o client secret que é esse data secret que está no botão Peraí, peraí agora sim Coloco aqui embaixo Aqui no card está pegando card elements Onde que está o card elements? Está aqui o elemento do cartão que foi criado Billing details os detalhes da conta onde eu estou passando somente o nome do cartão de crédito E aqui é caso tenha algum erro eu vou pegar através desse error.message Então coloco um console.log error.message E se tudo ocorreu bem eu posso fazer alguma coisa aqui Mas só que nesse caso eu vou ter que chamar o que? Eu vou ter que chamar essa rota Essa rota Por que que eu vou ter que chamar essa rota? Porque o curso é sobre o cacher Por enquanto aqui eu não estou fazendo nada relacionado ao cacher somente pegando o intent Agora eu tenho que chamar esse método store onde eu não vou mais utilizar isso porque isso vai me redirecionar para a página de pagamento do stripe e eu não quero isso Então eu comentei Agora tem que dar um jeito de dentro desse else se não teve nenhum erro tem que dar um jeito de executar o que está aqui dentro desse store Ou melhor tem que dar um jeito de chamar essa rota essa rota aqui que vai cair exatamente no store vai cair exatamente aqui nesse store Mas como que eu faço essa mágica? Primeiro eu vou pegar o formulário form ponto ponto não perdão vai ser const form igual document ponto get element by id então vou no formulário e coloco um id para ele não coloquei nenhum id nenhum identificador id igual payment form eu vou criar um campo oculto estou atribuindo para esse input o tipo hidden porque ele vai ser um campo oculto o nome vai ser payment method porque eu preciso desse payment method para poder fazer o checkout porque veja aqui na documentação ele pede aqui no subscription deixa eu só achar aqui o subscription aqui no subscription ele pede esse payment method id que vai ser o que eu vou passar agora setup intent que ele está pegando lá em cima .payment method e eu vou dar um jeito também de passar o seguinte eu vou lá em cadê cadê produtos pegar aqui o plano A eu vou pegar isso vou criar um campo oculto diretamente no formulário diretamente aqui no formulário claro tem que passar o cross-site request forgery senão vai dar problema o plano eu poderia passar também o campo oculto o nome do plano aqui o price id onde o price id vai ser esse você entendeu o que está acontecendo aqui? não? vamos lá aqui ele está criando o formulário então automaticamente ele está criando o formulário que é esse formulário esse formulário aqui está pegando o nome está pegando o botão o secret que é esse secret que está no botão na hora que clica no botão ele executa isso faz uma requisição aqui para cá e se teve algum erro porque ele pega também o erro se teve algum erro mostra o erro se não eu vou criar um campo oculto nesse formulário estou criando um campo oculto nesse formulário mas estou criando dinamicamente para poder passar isso aqui então o javascript aqui no caso ele está servindo para quê? para validar os dados do cartão depois que os dados foram validados daí eu vou mandar executar esse store para poder de fato fazer a assinatura então o javascript o javascript é somente para poder validar os dados do cartão quer dizer somente o javascript ele valida os dados do cartão não acredita em mim? vamos lá aqui inspeciono console ele está dando esse monte de warning ali amarelo porque eu estou em desenvolvimento aqui não estou em produção então ainda dá muito erro mas vamos lá eu não vou colocar o número do cartão clico em pay olha só o número do seu cartão está incompleto olha executou o store mas como eu não coloquei nada no store beleza o número do seu cartão está incompleto e eu vou criar aqui em cima em cima do form eu vou criar uma div com id messages agora aqui vai ser const messages document .getElementById que é o o campo que eu acabei de pegar estou colocando para ele o erro message e vou também passar uma cor diferente vai ser style.color vou passar red vai ser um font size font size aqui de 18 pixels está bom demais e depois de 5 segundos eu vou sumir com a mensagem vamos lá vamos ver se vai funcionar pay tem que dar um jeito fazer o seguinte como o botão ele está dentro de um formulário então ele está seguindo aqui o action para não seguir o action é só colocar e.preventDefault agora ele não vai mais seguir lá o número do seu cartão está incompleto viu agora vou colocar peraí 4 2 4 2 caramba 4 2 4 2 4 2 beleza aqui vai ser 4 2028 eu vou clicar em pay o código de segurança do seu cartão está incompleto 1 2 e 3 esse CEP aqui que eu achei estranho porque não dá para editar o CEP inteiro então não entendi o porquê que ele coloca mas ele deixa passar e claro vai ser Alexandre colocar o nome aqui pay não está acontecendo nada por que não está acontecendo nada? vamos ver aqui no store eu não estou fazendo literalmente literalmente nada então pego isso com o ctrl C ah tá eu esqueci também de fazer o seguinte esqueci de passar aqui vai ser o form append child e vai ser o form submit porque eu tenho que colocar no form o campo oculto nesse payment method e tem que submeter esse formulário e submeter no formulário vai executar isso então ele está validando os dados do cartão bem aqui no javascript se não teve nenhum erro executa isso e executando isso vai executar vai submeter o formulário espero sinceramente que tenha entendido essa lógica porque é um pouquinho se você não entende essa lógica você acaba ficando um pouquinho perdido então vou pegar esse código e vou colocar aqui onde aqui vai ser request só lembrar o valor que eu coloquei os nomes que eu coloquei aqui é o plan então vou pegar o plan e aqui vai ser o ID o price ID request price ID request price ID que é isso aqui o plano que eu quero assinar e vou colocar isso dentro de um bloco try cat só pegar isso colocar dentro de um bloco try cat e se teve algum erro eu vou pegar de uma exceção chamada incomplete incomplete payment isso aqui mesmo vai ser exception e na documentação ele fala para redirecionar só então ctrl f incomplete payment aqui incomplete payment ele fala incomplete payment aqui ele fala para redirecionar para cá você vai ver que é uma coisa muito estranha eu não gostei do jeito que ele trabalha aqui não achei muito legal não então vai redirecionar para essa rota você vai ver o que vai acontecer e vou colocar a rota home a minha rota principal essa rota aqui você vai ver que é uma coisa muito estranha vai acontecer no mínimo estranha vai acontecer caso claro dê algum tipo de erro primeiro vamos fazer passar vamos fazer assinar eu vou fazer o login com o usuário que eu sei que não tem nenhuma compra vai ser esse Enola pode perceber que aqui o stripe ID não tem quer dizer que não tem nada dele e eu também esqueci de fazer o seguinte eu esqueci de iniciar o meu escutador do webhook meu escutador do webhook está ativo agora eu posso fazer o meu teste parece que está tudo certo não aconteceu nada por quê? porque eu não falei para ele fazer nada eu não falei aqui depois de ter pago com sucesso depois de ter feito tudo certinho eu não falei para ele fazer nada agora estou redirecionando para o subscription.success onde vai aparecer aquele die and dump que você viu lá na aula passada que vai aparecer esse die and dump aqui subscription successful acho que faltou um L aqui no final agora eu vou ah tá outra coisa eu vou fazer o login deixa eu só fazer o logout eu vou fazer o login com esse usuário olha eu vou atualizar ele não está cadastrado então agora eu vou não está cadastrado que eu digo no sentido de não estar cadastrado como um cliente lá no stripe agora eu vou fazer o login com ele fazer o checkout pay vamos ver você viu o que aconteceu aqui deu algum problema caiu aqui quer dizer que deu um problema quando cai nessa página quer dizer que deu um problema e caiu nessa página por quê só atualizar aqui o o banco de dados apareceu que ele foi cadastrado como cliente mas só que o pagamento ele não foi feito com sucesso aconteceu algum problema se eu voltar aqui em payments vamos dar uma olhada veja que o pagamento desse cabode ele está incompleto quer dizer que teve um problema então aqui teve algum tipo de problema e quando tem um tipo de problema o que que acontece ele redireciona para cá e ele redireciona para cá porque ele vai cair porque ele caiu aqui então você entendeu o porquê que eu falei que isso aqui é um pouco estranho porque como eu estou eu sei que se eu preencher aqui não vai funcionar porque eu estou em ambiente de desenvolvimento ele está aqui no ambiente de produção eu acho que é por causa disso que não vai funcionar eu clico aqui não acontece nada então mostrar essa tela para o usuário quando dá algum tipo de erro no pagamento dele na minha opinião eu não acho assim uma boa ideia olha eu vou clicar não vai acontecer nada olha só não vai acontecer nada está vendo então o que que eu faria aqui eu mandaria um e-mail para a pessoa falando que o pagamento dela não foi feito com sucesso e ainda mostraria uma view para ela falando que teve algum problema no pagamento dela para mim seria uma sugestão seria uma uma opção melhor do que fazer isso aqui achei um pouco estranho então agora tem que entender o porquê que está acontecendo esse problema eu acho que é por causa disso ou disso aqui eu vou colocar um down jump no request só para ver se ele está retornando tudo que eu preciso plan price id e o ah eu tenho que passar o payment method está vendo aqui então o erro perdão o erro está aqui por que que eu sei que está aqui porque o nome que eu passei o nome que eu estou passando não é aquele lá é esse é o payment method então tem que passar o payment method agora eu sei que vai funcionar vamos esperar 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 vamos torcer e vai para o success fio vai para o success aqui ó pagamento feito com sucesso se eu votar nos payments está aqui ó pagamento feito com sucesso opa opa está aqui ó pagamento feito com sucesso e se eu entrar nos subscriptions aqui nos subscriptions tem que aparecer a assinatura do cabode aqui ó o cabode com assinatura ativa e agora vem a seguinte pergunta e como que eu faço para pagar um produto simples aqui ele fala é só utilizar o charge deixa eu só achar aqui é charge isso aqui ó é só você fazer isso aqui onde o payment method id é isso você faz isso e pronto você passa aqui o valor enfim entendeu agora eu vou deixar para você fazer essa parte lembrando coloca isso aqui dentro de um bloco trycat onde você vai colocar isso vai colocar isso mas só que se você colocar isso vai cair naquela página e caindo naquela página para mim não é tão útil não é tão não é uma opção que eu daria para o usuário eu mostraria uma view para ele falando que deu algum problema e também mandaria um e-mail para ele falando que deu um problema no pagamento e olha só o que eu vou mostrar para você na próxima aula olha só que legal eu vou clicar nesse eu vou mostrar como que você adapta isso daqui isso daqui olha só como vai ficar você vai poder escolher entre boleto e cartão e vai digitar desse jeito você vai fazer exatamente isso aqui você vai ter exatamente isso aqui na sua página de checkout olha que legal isso eu vou te mostrar na próxima aula e só para mostrar aqui no no escutador dos eventos olha ele mandando todos os eventos aqui ó gostou da aula? valeu um abraço e até a próxima